Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... É importante a iniciativa do Iela trazer o debate sobre a reforma tributária, uma reforma, uma discussão que tem uma grande importância no cenário nacional, e como você disse aí, infelizmente ele não está, digamos assim, envolvendo a classe trabalhadora. Eu acredito que esse fenômeno, digamos assim, as organizações da classe trabalhadora não estarem envolvidas no debate da reforma tributária, se deve ao fato que muitos trabalhadores não conseguem se identificar como contribuintes. E às vezes se você entrevista as pessoas, muitas vezes dizem, não, eu não pago tributo. Quem paga, talvez meu pai, talvez... E todos pagam tributo. A gente vai ver isso mais à frente, o quão é alta a carga tributária para a classe trabalhadora. E isso tem, esse debate sobre a reforma tributária, ele infelizmente hoje fica em dois cenários. O primeiro deles é um debate parlamentar, lá dentro do Congresso Nacional nós temos um debate. Em setores do Executivo temos também esse debate. E principalmente na classe empresarial, isso a gente não pode esquecer. A classe empresarial está debatendo reforma tributária há muito tempo, e discutindo as questões do seu interesse. E isso é, infelizmente, o que está acontecendo, é que como ela tem debatendo, como ela tem um acúmulo de discussão, a proposta dela tem prevalecido. Então, assim, nós temos hoje duas propostas que preponderam lá no Congresso Nacional, são duas PECs, a PEC 110 e a PEC 45, que basicamente elas reproduzem aquilo que é do interesse da classe empresarial, que é o interesse da elite brasileira, que é baseado em, digamos assim, dois aspectos fundamentais, que é a simplificação do sistema tributário, o que eles chamam de simplificação, e a racionalização do sistema tributário. Isso envolve duas grandes pautas que eles têm, que uma delas está estabelecida na instituição do IVA, o Imposto Sob Valor Agregado, que seria um imposto que iria reunir a produção, a circulação e os serviços, as três, digamos assim, bases da economia capitalista, e também aquela ideia que eles chamam de tributo competitivo. Isso é uma ideia que foi construída na Europa e veio aqui para o Brasil, esta ideia de que o tributo não pode influenciar no processo de competição capitalista. Então, a ideia da tributação neutra. Então, essas duas propostas, que são propostas do setor empresarial, têm pequenas variações, assim que aqui neste momento não vem ao caso a gente abordar, que são minúcias mesmo das propostas, são duas propostas do setor empresarial. Apareceu uma terceira proposta agora, que é uma proposta dos partidos de oposição e que também ela é, digamos assim, liderada por duas associações sindicais, a Anfip e a Fena Fisco, que são entidades de auditores fiscais, que é chamada a proposta de reforma tributária solidária. Esta proposta é fruto de um trabalho de pesquisa bastante amplo dessas entidades sindicais, e que ela traz como ideia uma readequação geral do sistema tributário, que hoje é um sistema altamente regressivo, ele penaliza a classe trabalhadora, e a ideia deles é transformar este sistema tributário num sistema progressivo, que possa distribuir, de certa forma, igualitariamente a carga tributária no país. Então, em síntese, seriam essas propostas que hoje estão na via parlamentar. Eu só ressalto, assim, Elaine, para terminar essa primeira, a minha exposição inicial, dizer o seguinte, que o fato deste debate, ele está muito, digamos, elitizado, ele está em setores, assim, congresso, setor empresarial, e pouco na classe trabalhadora, ele tem contribuído, essa elitização do debate, a disseminar algumas, algumas premissas que efetivamente não encontram suporte na realidade brasileira. Então, aí a gente tem a primeira ideia, que é muito disseminada pelo setor empresarial, que é a tal da carga tributária alta. Isso a gente pode, aqui, com mais calma, podemos, digamos assim, desmistificar isso. A outra coisa é essa ideia da simplificação do sistema, do sistema tributário, tributário, e ela tem muitas implicações nessa ideia de simplificação do sistema tributário. E, por último, eu queria colocar também a questão da neutralidade do Estado, aquela ideia de que ou o Estado é voltado ao bem comum, aquela lição de primeiro-anista de curso de direito, de teoria geral do Estado, ou, então, de que é possível alcançar, na nossa sociedade capitalista periférica, aquele é o fair state europeu. Então, existem todas essas ideias, que aqui, nesta conversa, a gente vai poder abordar, que são mitos em torno da reforma tributária. Marcos, uma das coisas que sempre se fala quando se fala em tributação é de que os pobres não pagam imposto, tu mesmo colocou aí, por isso talvez não estejam ligados nessa questão. Mas, na verdade, sim, o tempo todo, paga o imposto, não é só a classe média que paga o imposto no imposto de renda e tal, mas a maioria da população ou consumir qualquer coisa está pagando alguma coisa. Então, eu queria que tu pudesse explicar aí para os nossos telespectadores em que medida essa reforma tributária vai atingir a vida das pessoas comuns, que não são os empresários, que não são as grandes fortunas, que nunca são taxadas em nenhuma reforma, para que as pessoas possam minimamente entender que elas estão dentro desse processo e que precisam estar alertas com relação a isso. Pois é, Ilay. A questão de se pagar o imposto, se pagar o tributo, porque o imposto é uma espécie tributária. A gente precisa compreender o seguinte, que quando se estabelece no âmbito do Estado um sistema tributário, é preciso encontrar quem vai pagar esses tributos. E o Brasil tem essa característica que desde os primórdios do sistema tributário brasileiro, na nossa sociedade capitalista periférica, a classe trabalhadora foi quem, pagou mais tributo nesse país. E é uma realidade que não mudou ao longo do tempo. Nós tivemos várias mudanças de alíquota de imposto de renda, mudanças, a criação do imposto sobre o consumo, mas ao longo do tempo, a classe trabalhadora é que tem suportado a carga, a maior parte da carga tributária brasileira. Atualmente, a gente verifica isso de que forma. muito embora tenha aquele discurso, aquele discurso do tal do impostômetro, que as entidades empresariais fazem, fazem campanha mostrando o impostômetro, quanto se paga de imposto por minuto e tal, é um mito que o Brasil tem uma carga tributária alta. O Brasil não tem uma carga tributária alta. Uma carga tributária que está em torno de 32% a 33% do PIB, ela fica muito abaixo de grande parte dos países europeus, por exemplo. A França tem 44%, 46% a França a carga tributária, a Alemanha 44%, Dinamarca 44%. Então, a ideia de que a carga tributária brasileira é alta é uma ideia falsa que tem se distribuído, tem se disseminado no Brasil. O grande problema da carga tributária brasileira é a má distribuição desta carga tributária. E essa má distribuição, ela se verifica estatisticamente porque quase 50% da tributação no Brasil, ela vem do consumo. Ou seja, o que ocorre? aquele que vai comprar, digamos, um litro de leite, vai comprar o seu pãozinho, vai comprar a farinha de trigo, vai comprar alimentos em geral, vai comprar produtos de limpeza, que são produtos essenciais, digamos assim, para a classe trabalhadora, ele está pagando a mesma carga tributária, este trabalhador, a mesma carga tributária de quem ganha 10, 15, 100 vezes mais que ele. Então, esse é, digamos assim, um dos grandes problemas da distribuição da carga tributária, ou seja, as alíquotas de tributos, elas são igualitárias na questão do consumo, tanto para aqueles que têm baixa renda, quanto para aqueles que têm uma renda mais alta. é lógico, vai onerar quem tem a baixa renda, porque grande parte, mais de 50, 70, 80%, às vezes quase a totalidade da renda desse trabalhador é gasta com consumo, enquanto aquele que ganha tem uma renda maior, ele não compromete tanto a sua renda com o consumo. Então, esse é um aspecto, o primeiro aspecto. a questão da tributação do consumo, que aponta nitidamente para uma altíssima regressividade da carga tributária brasileira. Outra coisa é o desrespeito à renda e ao patrimônio. A gente sabe o seguinte, o principal imposto sobre a renda no Brasil é o imposto de renda, e a grande parte do bolo que constitui o imposto de renda no Brasil é a tributação na fonte. E aí, a pergunta é, quem é que paga imposto de renda na fonte? A grande parte dos contribuintes do imposto de renda na fonte é a classe trabalhadora. É você, Elaine, que tem um emprego público, é aquele trabalhador que trabalha numa empresa de transporte coletivo, que trabalha prestando um serviço. esses trabalhadores, eles são eles é que contribuem com a grande massa de recursos do imposto de renda. Tem a tributação do imposto de renda na pessoa física para profissionais liberais, outros profissionais, tem, mas esta carga tributária, ela é muito inferior, a carga efetiva é bastante inferior em relação aos trabalhadores. e as estatísticas mostram, é só, é fácil consultar na Receita Federal, vai demonstrar isto, os estudos da Receita Federal demonstram que quanto maior a renda da pessoa física, a tributação tende, a tributação do imposto de renda, ele tende a cair. Então, as maiores rendas estão pagando em média 5%, 4% de imposto de renda, enquanto que aquelas rendas médias, a classe média e aqueles que ganham talvez aí 10 salários mínimos ou menos, um pouco de 5 a 10 salários mínimos, estão pagando 11%, 12% de tributação efetiva. Então, nós temos esses dois aspectos, ou seja, de um lado, o consumo, a tributação sobre o consumo tremendamente regressiva e a tributação da renda onerando excessivamente a classe trabalhadora. Em relação ao patrimônio, o Brasil tem uma característica geral de tributar muito pouco patrimônio. A gente tem um imposto territorial rural que praticamente inexiste na carga tributária nacional, porque ele é muito baixo e é insignificante para aquele que tem a propriedade rural. E a tributação urbana também tem uma contribuição bastante pequena, apesar de ter mecanismos de tributação progressiva. Qual é o problema que eu acho que eu gostaria de apontar em relação a este mito da carga tributária alta? Ele interdita um debate que é importante se fazer na sociedade. A possibilidade de se aumentar a carga tributária mediante o aumento da tributação para aqueles que têm maior renda. E esse é o principal objetivo, porque os ricos e os super ricos não querem pagar mais tributo, eles não querem contribuir com a prestação de serviços do Estado, ou seja, eles querem liberar ao máximo a sua riqueza para que eles tenham a liberdade de fazer o que eles querem com o dinheiro deles. Então, para a classe trabalhadora, e mais do que isso, eles querem transferir ao máximo para a classe trabalhadora a tributação para que essa classe trabalhadora continue suportando as despesas do Estado. E essas mudanças estão no projeto que foi apresentado pelos partidos políticos? porque obviamente que o projeto que está sendo apresentado pelos empresários deve manter a mesma lógica de quem paga mais são os trabalhadores, quem paga menos. E esse outro terceiro projeto tem alguma chance dentro do Congresso? A gente sabe que o Congresso Nacional hoje praticamente é invencível do ponto de vista dos trabalhadores, não tem muito como trabalhar ali por dentro. É, o Elayne, aí é o seguinte, o projeto, essas duas, as duas primeiras PECs que eu citei ali, a 110 e a 45, elas vão naquela linha ali que eu havia mencionado, a simplificação, a ideia de simplificação do sistema e a ideia de um tributo competitivo, aquela história da neutralidade da tributação. O trabalho da oposição, esse projeto de tributação solidária, ele é bastante complexo, e aí ele envolve questões relacionadas à inversão da carga tributária, envolve questões relacionadas às desonerações tributárias, isso é um outro aspecto bastante importante que nós temos hoje. o capitalista ele não apenas não quer pagar tributo, mas ele também quer se beneficiar de isenções tributárias, ou seja, quando ele tem que pagar tributo, ele encontra mecanismos legais para não pagar o tributo, são aqueles casos de isenções fiscais, e o Brasil ele é assim, pródigo em isenções fiscais, tanto em número e quantidade de valores. Hoje, por exemplo, na esfera federal, nós temos aproximadamente 25% da receita possível arrecadável, ela é, ela vira gasto tributário, que é essa tal da isenção, ou seja, ela deixa de ser arrecadada, dos 100%, 25% fica em isenções fiscais. No âmbito do estado de Santa Catarina, por exemplo, a previsão orçamentária, a lei orçamentária de 2020, há uma previsão de 5,5 bilhões de reais em isenções tributárias. Então, essa é uma outra questão que é trazida pela reforma tributária solidária, a revisão dessas isenções tributárias, questões relacionadas também à tributação verde, a progressividade no imposto de renda, eles também têm esta proposta da progressividade do imposto de renda, e a seletividade também da tributação do consumo, que é o grande problema. aí eles fazem um estudo comparativo que eu tenho lá minhas reservas, eles fazem um estudo comparativo com países do chamado welfare state, França, Alemanha, eles fazem comparativo inclusive com os Estados Unidos, comparando a carga tributária sobre o consumo, e aí vem a proposta de criar uma seletividade também na tributação do consumo, ou seja, aqueles bens de primeira necessidade, aqueles bens que atingem bens e serviços, que atingem a classe trabalhadora, eles teriam uma tributação menor, mais privilegiada, para não onerar tanto o consumo, né, então, basicamente, seriam, assim, linhas bastante gerais, né, assim, o que prevê esta proposta de tributação solidária, tá, um outro detalhe, antes que eu me esqueça, eu acho que é importante mencionar também, a Anfip e a Fena Físico, eles têm uma preocupação muito grande, eu acho relevante, em relação à sonegação fiscal, tá, isso, eles apontam nos estudos deles, né, o desmantelamento da estrutura de estado de fiscalização, né, isso a gente vê no noticiário em relação à fiscalização ambiental, mas a fiscalização tributária também sofre deste mesmo dilema, né, o desmantelamento, e por isso a dificuldade é de se fazer a fiscalização de se cobrar o tributo, né, por isso eles entendem que hoje a situação atual está bastante mais facilitada, né, a sonegação, a possibilidade de se deixar de pagar tributos e a incapacidade do estado de cobrar esses tributos que não são pagos. E desses três projetos que estão agora no Congresso Nacional, algumas filigranas, né, que se quer discutir a parte e tal, assim, mas esses projetos eles têm que passar por toda aquela coisa de comissões e tal, então eu teria um tempo mais largo para se poder discutir em cima dessa reforma ou não? Olha, teria um tempo, sabe, e eu acho que, é lógico, a discussão está se iniciando, tá, e assim, ela veio à baila, né, nesses círculos, né, institucionais, a discussão, ela já já vem há um bom tempo, né, já se discute reforma tributária há bastante tempo, até porque existe muitos setores da sociedade que disputam essa narrativa, né, disputam esse, é, esse debate em torno da reforma tributária, né, ela veio à baila agora por causa da apresentação desse PLC, né, um projeto de lei complementar do governo federal que criou essa, que propõe a criação desta contribuição, né, funde o PIS e a COFINS, que são dois, duas contribuições sociais sobre, é, faturamento, né, das empresas, funde essas na, na SBC, a contribuição sobre bens e serviços, né, aí trouxe à baila essa discussão. Eu acho importantíssimo que nós possamos fazer o debate e aí envolver entidades sindicais, é, entidades de formação do movimento social para fazer o debate em torno da reforma tributária, tá, e aí eu lembro o seguinte, pessoal, o importante nessa discussão é a gente estabelecer uma centralidade, e a centralidade aqui, no meu ponto de vista, é a disputa da riqueza social que é gerada, né, a gente está num processo, assim, nós chegamos, parece que a reforma tributária, ela é o ponto final de um processo de reformas que o Estado vem sofrendo desde a Constituição de 88, tá, e todas elas voltadas à gestão, à administração dos recursos que são gerados, da riqueza social que é gerada, tá, eu só vou lembrar algumas coisas aqui que eu acho importante, Helene, que a gente vê como essa, esse processo aí de direcionamento da riqueza, né, ela tem se alterado significativamente, tá, você lembra lá que isso começou lá em 94, 1994, tá, muitos dizem que foi lá que se instalou a República das Finanças, né, o rentismo, né, e eu lembro o seguinte, em 94, o, então, ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, ele criou o tal do Fundo Social de Emergência, né, o que que era esse Fundo Social de Emergência? Ele desvinculava, nós temos tributos vinculados, e a grande parte destes tributos vinculados e montante são as contribuições para financiamento da Seguridade Social, das Contribuições Sociais, tá, o Fernando Henrique criou, teve a ideia de criar esse Fundo Social de Emergência, que desvinculava 20% daquelas receitas vinculadas e destinava, dando possibilidade ao governo gastar este valor livremente, tá, e isso, óbvio, pessoal, depois se discutiu a questão do déficit da Previdência, quando veio a discussão do déficit da Previdência, foi necessário levantar este, essa questão da desvinculação das receitas da União, para poder sustentar que não havia déficit na Previdência, né, então, lá em 1994, se criou o tal do Fundo Social da Emergência, e ele passou, esse Fundo Social da Emergência, ele foi transformado em desvinculação de receitas da União, a partir de 96, e ele passou em cólume durante, desde o governo Fernando Henrique até o governo Temer, no governo Temer, nós tivemos a elevação dessas desvinculações de 20 para 30%, e hoje, governo, o atual governo, ele tem esta possibilidade orçamentária de retirar daquela tributação vinculada, daqueles tributos vinculados, daquelas receitas vinculadas, que tem destinação específica no orçamento, ele tira 30% para gastar como ele quer, tá, isso, obviamente, assim, não trouxe nenhum desenvolvimento social, não trouxe nenhum benefício para a sociedade, né, porque a gente viu muito bem que esse dinheiro, ele acabou servindo, né, para pagar despesas com a dívida, né, a gente, aquele famoso gráfico da pizza, e só para trazer um dado aqui, tá, desde 2008 até agora, essas desvinculações, elas retiraram cerca de 500 bilhões de reais da Seguridade Social, tá, esse foi, esse é o primeiro, né, o primeiro movimento, o segundo movimento que é para se destacar, foi a emenda constitucional 95, a tal da, o que ficou popularmente conhecido como PEC dos gastos, né, aquela, é, aquela emenda constitucional que vincula a indexação das, das despesas primárias da administração pública ao IPCA, né, então nós temos hoje esse mecanismo de contenção de gastos públicos, porque eles só podem aumentar à medida que aumenta a inflação, ou seja, foi mais uma, uma retração do gasto público, e a gente sabe que o gasto público, ele tem um efeito social importantíssimo, né, porque aí ele afeta, o gasto público é destinado para educação, para saúde, para infraestrutura, para segurança, para uma série de serviços que a população é, que atendem à população. Depois nós tivemos também a reforma trabalhista, né, e essa reforma trabalhista, ela teve como finalidade primeira, né, contrair, né, drasticamente a massa salarial, né, no país, então, a reforma trabalhista, ela veio com essa finalidade, né, nós temos também, desde a Constituição de 88, nós tivemos quatro reformas da Previdência, e essas quatro reformas da Previdência, todas elas tiveram o objetivo de reduzir a quantidade de benefícios, reduzir o valor dos benefícios, reduzir a possibilidade dos trabalhadores auferirem benefícios previdenciários, terem uma aposentadoria digna e adequada, isto também contraiu, digamos assim, a transferência de riqueza para a classe trabalhadora, e agora nós chegamos na reforma tributária, então, assim, nós estamos num processo, num processo que já tem mais de década, né, de disputa de riqueza, né, desta riqueza social, e essa disputa, ela tem demonstrado, né, que cada vez mais a classe trabalhadora tem sido pressionada, e cada vez mais ela tem a sua capacidade de ganho, a sua capacidade de participação na riqueza tem sido reduzida, e a reforma tributária que está hoje em discussão no Congresso, a reforma tributária que é que é hegemonizada pelo setor empresarial e pelo pelo governo, ela tem o objetivo de dar continuidade a este processo e aprofundá-lo ainda mais, tá, a gente sabe que os projetos que estão lá, eles continuam e mantêm e aprofundam a regressividade do sistema tributário. que é que é que é